Olá pessoal tudo bem seja bem vindo aí a mais um vídeo no vídeo de hoje pessoal vou mostrar como você está fazendo é uma restauração imóvel de madeira um vídeo cheio de dica aí que vai ser muito útil para vocês fazer na casa de vocês para economizar ou para estar fazendo aí ganhar uma boa renda extra aí com esse tipo de trabalho bora para mais um projeto a primeira etapa pessoal foi só tampar os buracos que tinha aí né então cortei uma lasquinha então pedacinho de compensado eu cortei o quadradinho retangular aí fui lá e marquei em cima da outra peça para mim está fazendo um enxerto aí arranquei essa capinha de cima com formãozinho depois eu limpei passei uma lixinha aí e vim com a cola o diúdio para preencher porque a parte de baixo lá ficou bem cheia de buracos né então eu vou poder dar uma preenchida e esparramei a cola bem com a madeirinha está vindo nos cantinhos depois que essa cola instantânea super glue que é uma área que não tem como eu estar prensando então essa cola aí dentro uns quatro cinco minutos vai estar seca aí essa área então eu pinguei umas gotas aí né deixei a pecinha que vai ser usada aí e ela vai entrar bem justinha aí dentro desse recorte aí eu coloquei uma sacolinha também vim com um pedacinho de madeira aí também tá forçando e segurar aí até secar e depois vim vim com a lixadeira né lixei para deixar da mesma altura já que ela era um pouquinho mais alto depois também eu removi o verniz tudo né dessa peça aí e nessa parte tinha um tipo um trincado meio lascado né eu limpei para tirar a poeira é de uns polidinho aí poder tá colocando um pó aí e depois com o estilete eu abri para mim tá despejando a cola aí a super glue e tendo essa lascadinha e depois foi só encostar ela e segurar né já tinha dado uns pincadinhos aí para depois quando ouvir um pózinho tem mais área para colar e depois eu removi essa parte de trás né vou tá fazendo uma limpeza nela e onde está esse mofo aí aqui e também porque tá uma parte que tem que vernizar por dentro fica mais fácil e a gaveta que tinha um pedaço quebrado já foi tentado colar isso aí então tá faltando pedaço né não coloquei ela aí fiz dois furos aí com a broca 8 sem colocar uma cavilha aí eu não puder fazer um enxergo do pedacinho que tá faltando depois fica a cola aí algo de UD3 eu limpei né ele tava meio assinalado de uma cola velha instantânea então de uma lascadinha mais ou menos passei a cola aí né não tem como prensar de outra maneira então foi usar essas cavilhas aí que a peça vai ficar firme no lugar e depois eu com a cola a cola instantânea vou preencher a vaga que tem aí é só refazer as partes que tá em falta aí despejei cola instantânea vim com pó da madeira aí cuidando as batidinhas depois que pode descer até embaixo a fazer um lugar aí que tá fundo e fui colando aí quando passando mais cola depois cortei as cavilhas para seguir o acabamento aí e depois removendo aí o verniz aí tá usando a esmeriladeira a melhor maneira quando é um projeto que tá mais simples é só o verniz né não precisa arrancar o verniz tudo é só tá passando uma lixa aí 250 320 e vim com verniz por cima mas no caso que eu tive que fazer aquele reparo lá no tampo né eu preferi tá removendo o verniz completo deixar na madeira novamente e para tampar isso onde era o puxador que vai ser um puxador de uma perninha só eu coloquei umas cavilhinhas aí com cola instantânea e cheio e o puxador vai ser só de um só tampar as gretinhas aí no tampo alguns furinhos de pino né que o tempo foi saindo não tinha mais que eu fiz esse acabamento né usei uma massa para madeira né se eu usei a cor marfim o que pessoal essas arinhas aqui é ruim de lixar não vai conseguir remover tudo sempre vai ficar um sinalzinho mais escuro né então eu vou dar uma atingida nessa madeira vou deixar ela mais uniforme da cor que ela era antes de eu vim com verniz o verniz vai ser cor móvel por isso aí eu tô usando aqui partes iguais de álcool e álcool eu vou usar aqui um corante marrom né e um vermelho vou pôr um pouquinho de cola também mas só para essa madeira aqui que é MDE mas a cola aqui se for muita cola ele transforma em seladora né eu não quero que sela eu quero que penetra na madeira então eu pus só um tipozinho de cola aí se for uma parte também igual de cola você tem que transformar em seladora sabe por que eu não quero que forma um filme aqui porque a madeira é de chuva e selva então eu pus só um pouquinho de cola e o resultado pessoal funciona como um tingidor aí para madeira né desse industrializado aí fica a mesma coisa né aquele lá você pode diluir no álcool no thinner então o álcool aí é só para fazer a função de secar mais rápido se esparramou bem não fica sinal de pincel né você pode vir com um paninho também e passar aí sim que depois que você esparramou o álcool e tem a função de fazer secar rápido e depois pode vir com acabamento normal selador e verniz né mas no caso nesse do vídeo aí eu não usei uma pinceladora pois só verniz só porque sem seladora dá mais trabalho né e já a parte das costas eu arranquei o mofo né lixando lixei até sair tudinho para depois eu dar um tratamento aí nessa superfície aí o pessoal nas pés e nas costas aí né eu já lixei tirei aqui o mofo acabou ficando uma sinalzinha de mancha ainda eu vou passar agora aqui ó a smart resina né esse aqui ela tem várias funções como prime selador verniz membrana de cura e permeabilizante então ela permite que essa madeira que respira mas não permite que a água entra então eu vou estar usando aí você pode estar passando os moldes vocês inclusive o guarda-vô que eu comprei novo eu montei antes de montar ele eu passei por baixo no que as pecinhas que não tinha aquela fita de borda né então você pode estar comprando passando isso aí passando do lado que vai ficar na parede também eu vou usar meia-meia com água e segredo para render pessoal espalhar mais rápido tem que já agora você puxa porque assim que ela já soma aqui daqui uns quatro cinco minutos aqui já tem permeável aí a segunda tem mal aí é já não gasta quase nada então na primeira você já já manda e puxa depois da gaveta eu limpei as tudinho por dentro aí né passei um tiro dentro delas limpei elas as que tava com o fundo algumas batimão os pregos e os puxadores agora vai ser deste parafuzinho só dois né por isso que eu tampei aquele outro buraco e aí foi só colocar eles aí colocar o fundo lá novamente né eu já tinha tirado a porta colocar a porta no lugar de novo e testei tudo certinho depois peguei uma cera para madeira aí na passada aí por cima e para dar uma lustrada e a gente tá colocando as gavetas e esse é um serviço que eu não gosto muito de fazer mas eu acabo fazendo de vez em quando eu cobrei 350 por esse serviço que vocês acham tá caro ou tá barato e não chegamos ao fim de mais um projeto daí é o resultado aí final né como ficou né está vendo aí vocês gostou né deixa o like vocês e o comentário vou deixar o link aí dos produtos no vídeo na descrição do vídeo até o próximo vídeo aí se deus quiser E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri